Olá, empreendedores, tudo bom? Bom, bom dia aí. É um prazer muito grande falar com vocês mais uma vez. Hoje, o tema de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a inveja e o perdão na vida do empreendedor. Como esses sentimentos podem influenciar o teu resultado, o teu sucesso no teu dia a dia? Bom, a gente sabe que inveja é diferente de ambição. Ambição é quando você vê alguém que tem um bom resultado, você admira, você dá os parabéns para aquela pessoa e tenta entender o que fez aquela pessoa ter sucesso naquilo e até se compromete também a fazer o mesmo para ter o mesmo sucesso. Isso é muito bom, isso é ambição. Vontade de fazer também, vontade de realizar e sempre a gente olha as pessoas como referência. É natural que quando eu comecei a gravar vídeo, por exemplo, não tinha praticamente ninguém gravando vídeo para a empresa de contabilidade, poucas pessoas e a referência era o Vicente, o Vicente Sevilha. E aí ele foi minha referência. Então, assim, eu não fui lá copiar aquilo da forma que ele faz, mas eu fui realmente criar o meu jeito, a minha pessoalidade no negócio e comecei a gravar vídeos. Então, isso é ambição e isso é muito bom. A inveja é quando você quer ter aquilo que a pessoa tem sem estar disposto a fazer aquilo que a pessoa faz para ter. Ou seja, você quer tomar aquilo ali, você quer copiar aquilo ali sem ter nenhum esforço. Isso é inveja. Isso te faz mal. Isso cega a vida da pessoa, cega a vida do empreendedor. Então, toda vez que você olhar para o teu concorrente, não olha com sentimento de inveja, porque isso só vai te prejudicar e vai trazer você cada vez mais para longe do teu resultado. Isso não vai te gerar nenhum sentimento bom e não vai gerar resultado para você. E aí, você como empreendedor e como um empreendedor que quer ter sucesso, você pode ter ambição e nunca o sentimento de inveja. Toda vez que você sentir que esse sentimento de inveja, esse sentimento que está trazendo você para trás, está te pegando, você tem que ficar atento, você tem que mudar esse pensamento para que mude o teu sentimento e muda também as suas ações e, consequentemente, o teu resultado. Mas sempre avalie se o sentimento que você tem é ambição ou é inveja. Se for inveja, você tem que tratar isso daí, tem que fugir o quanto antes desse sentimento. E para você fugir disso, basta você mudar teu pensamento, que você vai mudar o teu sentimento também. A questão do perdão é muito importante porque ela abre espaço. O perdão cria uma amplitude para o ser humano, que é extremamente necessária para o empreendedor. Então, às vezes, tem pessoas que não perdoam as outras pessoas por nada. A pessoa foi lá, falou alguma coisa contra ela, ela não perdoa, não perdoa essa pessoa, vou morrer sem perdoar essa pessoa. E, às vezes, você conversa com a pessoa, a pessoa fala assim, eu tenho uma pessoa que eu não perdoo, quem é? Meu pai. Onde está o seu pai? Meu pai morreu, já está no cemitério. Aí eu tenho que falar para essa pessoa, bom, o seu pai está muito preocupado porque você não perdoa ele. Nossa, ele não está nem dormindo mais à noite porque você não perdoa ele. Ou seja, o pai da pessoa já faleceu, não está preocupado com isso, e a pessoa está remoendo aquele sentimento. Então, tirar isso da tua vida abre um espaço, uma amplitude enorme para que você possa colocar sentimentos que vão gerar resultado. Porque, lembrando que a gente tem uma questão que é, o pensamento gera o sentimento, que gera o comportamento, que gera o resultado. É fácil você entender essa sequência? Por exemplo, quando você está em um ambiente social, e uma pessoa passa, uma pessoa conhecida sua passa e não fala com você. Simplesmente ela estava distraída, estava com um pensamento, em outro lugar passou e não falou com você. Se você tiver um pensamento que essa pessoa não te viu, normal, ela não me viu aqui, é tranquilo. Você continua feliz, você está ali naquele ambiente, está ali interagindo, continua tudo bem, daqui a pouco a pessoa vem, passa, fala com você e está tudo certo. Se você tiver um pensamento, e aí essa questão do perdão, desse sentimento, essa vontade de perdoar, ela tem que estar muito forte em você. Por quê? Porque você nunca vai pensar isso. Agora, pensa se você tiver um pensamento de falar assim, nossa, essa pessoa ficou metida, passou perto de mim e não falou comigo. Pensamento gera sentimento. Qual sentimento que você vai ter? De raiva. Aquele sentimento que não vai realmente, que vai mudar, vai mudar a sua situação naquele momento, que é esse sentimento de raiva, de insatisfação. Então, você teve um pensamento, teve um sentimento, e o que vai acontecer? A partir daquilo ali, você vai ter uma ação, qual vai ser a sua ação? De retração, ou seja, você não vai mais conversar com quase ninguém, simplesmente que você se prendeu naquele pensamento. E aí, se você estiver numa festa, por exemplo, sua festa acabou. Acabou naquele momento ali. Por quê? Porque você gerou um pensamento que gerou um sentimento que gerou uma ação. E qual é o resultado que você vai ter disso daí? O resultado que você vai ter, que você vai ter uma festa horrível, vai embora frustrado para a sua casa, vai ficar remoendo semanas e semanas esse sentimento, e se você deixar isso, vai tirar você do teu foco. O que você precisa controlar, a princípio, é o teu pensamento. O que você pensa das pessoas, o que você pensa do que você vê, o que você sente com os teus pensamentos, para que vai realmente direcionar você para o sucesso. Então, você que é empreendedor, quando você estiver tendo um sentimento que está te levando fora desse sentimento de perdão ou está te levando para um sentimento de inveja, separa tudo e muda. Busca aí uma informação, busca assistir um vídeo, busca uma leitura que te conecte com algo bom, que te conecte com algo realmente que vai te levar para o próximo nível. Isso é extremamente necessário, porque você não controla o pensamento, uma vez ele criado dentro da tua mente, gerou o sentimento, vai te gerar ação, e aí o resultado você não controla, é que simplesmente plantou, colheu, e aí você não tem mais o que fazer. O que você tem que fazer é conseguir administrar os teus pensamentos, sentimentos, antes que eles virem sentimentos e antes que eles virem resultados. Então, você precisa controlar esse seu sentimento para que você possa ter bastante sucesso. Eu vejo empreendedores perdendo, às vezes, tempo com esses sentimentos. Falei, não, vou gravar um vídeo para ajudar empreendedores. É o que eu tenho feito aí, já com mais de 400, quase 500 vídeos até hoje, mais de 500 vídeos, na verdade, produzidos em um ano e meio, para ajudar empreendedores em todo o Brasil. Se você gostou dessa dica, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Indique ao nosso canal para que as pessoas possam seguir, que nós somos uma empresa de contabilidade. Enfim, eu divulgo aí informações sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresa, sempre com o foco de ajudar a pequena, da micro e pequena empresa a ter bastante sucesso também. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve.